Sim, a inteligência artificial, ela é maravilhosa. É. Mas ela pode também, literalmente, destruir a humanidade nesse sentido. Porque você não precisa nem pensar mais. É, você cria um monte de preguiçoso. Você não precisa nem ler mais, você não precisa mais fazer nada. Você manda ela fazer um resumo pra você, você manda ela criar um texto pra você, você manda ela traduzir um texto pra você. Nem procurar a informação você precisa mais, você joga lá... Você joga e ela procura tudo e te entrega. O que que isso acontece? Essa geração é a primeira geração que tá tendo um encurtamento mental nesse sentido, né? A primeira geração que os estudos mostram que tá caindo o QI. Porque as pessoas estão usando menos o cérebro. E usando menos de forma que trabalha o cérebro. Porque ao mesmo tempo que tá usando menos pro que tem que ser usado, que é o pensamento crítico, essa racionalidade, o treino, o foco, a atenção, as pessoas estão usando mais da maneira errada. Que é ficar só, né, aquelas bombas de dopamina todo dia em TikTok, Instagram, em rede social. Então, o dia inteiro é aquele imediatismo, prazer, 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 facilidade, prazer. Isso danifica o cérebro. Aí quando a pessoa tem que sentar pra ter foco, ela não consegue. Quando ela tem que sentar pra estudar, ela não consegue. Teve os vícios errados, né? Principalmente em rede social, com poucos caracteres, não ganhou resistência nenhuma. Quando ela tem que memorizar alguma coisa, ela não consegue. Vamos pegar a nossa geração. Quando a gente tava na escola, 14 anos, 15 anos de idade, que não existia celular, nada ainda. A gente sabia o telefone da nossa casa e de uns 10, 20 amiguinhos de cabeça. Eu te pergunto hoje, quantos celulares e telefones você sabe de cabeça? São meus. E olhe lá. Tem gente que compra o chip e nem sabe o número do próprio celular. Minha esposa briga comigo que eu não sei o dela. Se eu assim, não perder. A maioria das pessoas talvez não sabe dois, três celulares. Não sabem mais. É verdade. Aí tem alunos que perguntam, pessoas me perguntam, como é que eu trabalho minha memória? Como é que eu melhoro isso? Eu falo assim, começa a trabalhar a memória no dia a dia. Começa a memorizar de novo o número de celulares. Pega a tua agenda aí, teus cinco principais contatos, começa a memorizar. Vai no mercado. Em vez de você usar uma lista no mercado, tudo escritinho, você ficar andando no mercado com o celular na mão, lê a lista. Treina o teu cérebro pra memorizar a lista. Imagina você entrar no mercado comprando tudo e depois vai no mercado e faz sem a lista. Trabalhe o cérebro. Porque se você não trabalhar ele, como um músculo, ele vai hipertrofiar. Ele vai hipertrofiar. E pra essa geração isso é contra-intuitivo, né? Porque é uma geração que trabalha o menor esforço possível. Então quando você passa um treino que vai gerar esforço, já gera uma preguiça. Fala, não, mas pra que eu vou fazer isso? Você tem tudo o que faz por mim hoje. A gente tá terceirizando toda a nossa capacidade cognitiva pra máquinas. Interesse artificial. E isso é bom porque acelera muita coisa, mas é péssimo pra quem não mantiver a máquina funcionando. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Pra quem não sabe usar, é uma ferramenta que vai... Você vai se tornar um analfabeto funcional na vida. Você não vai conseguir mais tomar decisão, você não vai conseguir mais pensar, você não vai conseguir mais ter foco, memorizar nada. Você vai ficar dependente de tudo. Mas pra quem não... Pra quem utilizar da forma correta, vai sair muito na frente dos outros. Porque todo mundo vai ficar idiota. É muito fácil se destacar hoje. Pra quem se destacar, vai se destacar. É muito fácil se destacar hoje até mesmo em qualquer profissão. É só você fazer um pouquinho mais do que as pessoas estão fazendo. E já vai ser muito. Combrir com a obrigação de um diferencial hoje. Já é um diferencial. Infelizmente. E nos estudos isso também é um diferencial. E assim, eu fico feliz por ver os meus alunos falando isso pra mim, os resultados deles. Porque de fato, quando você entende isso, você começa a aplicar, cara, você vira um alien nos estudos. Porque você começa a avançar num ritmo muito maior do que a maioria. É totalmente diferente. E estudando menos. Estudando menos. Porque aí é seguindo princípios. Então você vai dormir, você vai se alimentar, você vai praticar atividade física. E você vai perceber que a tua memória vai começar a se explodir. Você vai começar a ter uma memória muito melhor. Sem se matar de estudar. É isso que eu quero ensinar as pessoas. Esses códigos é pra isso. Tem a qualidade de estudo sem se matar no processo. E são códigos que você vai aplicar pra qualquer área da vida. Além do concurso. Qualquer área que você queira estudar. Na verdade, estudo, você vai ter que estudar alguma coisa. Tudo que você quiser aprender, você vai ter que estudar. Quando você entende isso, fica muito mais fácil. Não tem limite. Então vamos pro primeiro código. Qual é o primeiro código? Primeiro código. Tenho todos anotadinhos aqui pra gente não esquecer. Saiba muito bem a área que você quer, os motivos que você quer, e tenha clareza disso. Isso eu defendo com unhas e dentes e vou defender. E tem gente que discorda e eu... Tá tudo bem. Mas não se preocupe com concurso escadinha. Muita gente fala que o concurso escada é bacana. Concurso escada não é bacana. Não tô dizendo que não vai ser bom pra muitas pessoas. Vai dar certo pra muitas pessoas. Mas de novo, não é a regra. E não sugiro que siga essa linha. Porque se você tá estudando pra um concurso escada, primeiro, se você já sabe que é escada, é porque você já sabe que você quer algo a mais. Sim. Aí você fala, não, mas eu quero receita federal, mas eu vou estudar primeiro aqui pra esse concurso aqui administrativo. Aí depois que eu passar, eu me dedico pra receita federal. Eu falo, tá, qual é a tua motivação de verdade pra estudar pra esse concurso escada? A pessoa já vai falar assim, é, motivado eu não tô, porque eu realmente queria a receita federal. A motivação aqui é mais por estabilidade e salário. Os dois maiores motivos que a maioria estuda são os mais fracos pra manter a pessoa no estudo. Porque isso não vai motivar de verdade no processo. Então a pessoa já tá fazendo uma coisa todo dia que ela não tá 100% motivada. Porque no fundo ela já fala que gostaria de outra coisa. Ou seja, o engajamento dela já é bem menos. Já não é 100%. E aí se você não tem motivação, você não tem aprendizagem. Não adianta falar que não precisa de motivação pra estudar. Ah, senta na força do ódio e estuda. Quem fala isso não entende nada de neurociência, nada do cérebro humano. Precisa sim de motivação pra você aprender. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti